Olá pessoal, olá meus espíritos. Eu sou Tereza, porque eu não me conheço e hoje estou a gravar esse vídeo, a mostrar como em casa faz em Moçambique, que fica no continente africano, como você faz carilho de coco, peixe, carilho de peixe. Mas tanto de frango também faz quase o mesmo processo de peixe para fazer esse tipo de carilho. Eu vou precisar desse peixe, esse peixe, esse aqui, peixe fresco, mas depois passou no processo de cozo. Eu acer o peixe, hoje, ai, o limão, sale, acer, bate o peixe. E tenho aqui tomate, tomate picado, um tomate, não precisa ser muito porque o tomate tem muita água. Tenho aqui uma manga verde, esse é uma manga verde. É aquela manga, quando a matureza a gente come, faz fruta, mas esse é verde. Tenho aqui piripiri, esse aqui não pica a manaqueta, esse não pica. Um tomate descascado, tirado da pele e picado. Uma manga, um petaço, esse aqui azeta muito. Chama-se acheto, acheto por caseta. Substitui caldo. Esse você pode pôr. Quando não pôr sal, isso aqui não há de, não há de, há de ter diferença. Mas caldo, sim. Você não tem caldo, põe esse aqui, aquele caldo empapote que vem. Coisa, a gente, esse aqui é o nosso caldo tradicional. Então, e tenho esse coco pra lato. Só isso, não precisa cebola, não entra cebola, não entra raio, não entra nata. Então, tenho aqui a panela simples. Tenho a peneira. Agora vamos peneirar e, vamos coar o coco. O coco tem de se coar com água quente. Tenho aqui a água quente, aqui na panela. Aqui no focão está aqui a água quente. Então, eu preciso lavar o mal. Agora vou lavar as mãos. Aqui. Vou lavar as mãos. Muito mesmo. Muito mesmo. Tem que ser bem limpa. Se você não tem sapon livre, do sapon renato, lavar. Não vá mais lavar com cinza. Não deixo de você porque, durante o dia a gente peca muita coisa. Então, nós entramos no sapo de carvão, tiramos o lixo. São poucas pessoas que tem dúvida para isso. Então, eu tenho esta na hora de manca. Vou lavar a peneira e a panela. E agora vou colocar, para fora. Não vou deixar as mãos de gelo. Ok. E daí vai pôr. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. É de garantir que não tenha peneira, mas já rei é muito fácil, pode entrar. Agora vamos começar a coar um pouco. Tente ser de bacalhinho para sair leite fino. A mão tem sempre limpa, está muito limpa, vê que não tem nada nas mãos. Agora vamos começar a coar um pouco. Vamos começar a coar um pouco. Vamos começar a coar um pouco. Bom leite. Bom leite. Vamos começar a coar um pouco, não pode correr. Tente. Sempre. E bacalhinho. Obrigado. Algumas pessoas deixam o dedo do primeiro ao lado, mas eu não vou chamando de chá, é pra vinho de uma vez. Aqui o leite, aqui agora vamos pôr no secão, o fogo tem que ser reparado. Aqui o fogo já está. Vamos pôr a panela. Vamos pôr o tomate. O tomate, agora primeiro vai entrar o tomate. Vamos pôr a panela. Vamos pôr o leite aqui. Lá vamos pôr o tomate. E pronto. Vamos deixar o leite. a levantar a fervura, sem começar a mexer, até levantar a fervura, se você não mexer, ou o leite se corta, ou levanta, vai se despejando no chão de baixo, mas há algumas panelas que não precisa você estar a mexer assim, você pôs coco, pôs no fogo e pronto, fica sozinho a cozer, vou voltar para adicionar sal, outras coisas, se for necessário, pôs no carinho, mas por enquanto, fica leita assim, agora vou pôr o peixe, o peixe é peixe assado, vou pôs na assadeira, o peixe entra assim, o peixe, vou fazer a manga, e aí e deixa cozinhar, agora vamos pôr um pouco de sal, vamos pôr o peixe, vamos pôr um pouco de frio, vamos, vamos, Pôr o sal, um pouco só, o peixe é assado, o assado entrou, sabe, e tem ali uma manga, então um pouco, então vamos pôr um pouco de sal. Esse gareiro aqui, não é estranho você ao comer sentir diáfada, sabe, tem que você acrescentar lá, não faz mal, não culpire, só pode ser, pode adicionar quando estiver a comer, então vamos deixar fazer a cozinhar, um pouco branco. Aqui, não entrou nem ódio ali, é coca, não entrou, nem ódio, nem uma cota de ódio. O que é só, a esposa estreita aqui, é peixe de peixe, como foi assado, foi engregado aqui, tá, vai cozinhar, vai ser, sabe, é? Sari de que copo. Agora vamos, preparar aí. A canela está roxo, vamos fazer o arroz, o arroz não vai levar o coco, coco, ouro, picar, alho, para acompanhar com um carrito, um arroz, um carrito de coco. tchau, 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 tchau. Que louco, menino, que há boas aulas aí. Quero cobrar um pouco. O que que tem, o que que não tem, que não tem. Esse carinho pode ser acompanhado com arroz, cima de celeste, da vacata. Pode ser acompanhado. Tá bom. Se tá bom, tem um pouco. Tá de chuva. Se eu sempre mexer. Agora vamos buscar... Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. 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 Uau, uau. 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 Amém. 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 E aí, não entrou nem óleo e tomate, mento, manga verde e peixe e coco, tá aí. Vamos fazer arroz para acompanhar. O carilho está pronto. Se gostaram do vídeo, subscrevam no canal Aprende com a Tereza para receber mais vídeos sobre o carilho de coco.